É o LPQ Faz tempo que eu quero falar com você Dá uma ouvir no Instagram Joga pra cima, vem curtir, prepara a cachaça, prepara o vinho Escute agora que eu vou te falar Com saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Você aí de casa, solta a voz e canta comigo E tem como eu voltar pra você Vota comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Pra sempre eu quero falar com você Me desculpa, viu? Eu, eu, não quero atrapalhar Escute agora, deixa eu terminar Saudade, terremoto, me sou eu Meu coração ainda é teu Joga pra cima, vem com a gente, vem com ele, vem com a pão E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama lá pra cima Chama o LV, papai Chama lá pra cima Chama Estamos só começando, hein? Boa noite, boa noite Sejam todos bem-vindos à live do LV E quando acordo lembro do seu posto Do seu corpo pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Chama lá pra cima Porque não deu valor Pra torcer o amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás E quando acordo lembro do seu posto Do seu corpo pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Olha lembranças que não saem da minha memória E só agora eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não deu valor Pra torcer o amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Não vai ter outro igual Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Porque não deu valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Estamos começando, hein? Estamos começando, hein? Vem com um LB Chora, murega Tecida hein, tecida! 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 Com seu orgulho vai ficar no beco sem sair! Sejam todos bem-vindos! Olha, fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém E que sente ciúmes, causa confusão Decida! Vai que decida! Vai que decida! Se você vai ficar na nossa despedida! E decida! Com seu orgulho vai ficar no beco sem sair! Decida! Se você vai ficar na nossa despedida! E decida! Com seu orgulho vai ficar no beco sem sair! Com seu orgulho vai ficar no beco sem sair! Fica em casa, use máscara e álcool em gel, viu? E se vestira E se vestira E dá o tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram o meu chifre crescer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram o meu coração Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas virem me chifrar Chama no piseu, jogo é jogo MLB, o original Pra apaixonar o coração, MLB Já não existia, já sabia, já queria, eu desejava Sonhava tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madruga da fria, só a te esperar De noite em dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, o dia seria Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho correu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração Que o meu coração sentiu Quando o Timinho se apaixonou Eu te amei Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Eu não mereço essa saudade Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu te amei Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu não mereço Eu não mereço A varda que você faz Pra apaixonar o coração Bebê Teu cheiro tá grotado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor, rai Tu sentando um gostoso Porra, é o bandido dizendo Na vara O gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim da tavara Quem sabe nada? Eu Tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca Me chama a saudade Espelado Mas pois tu tá É só do cheiro Cabelo Na vara Eu tô com saudade De te deixar louca Me chama Espelado Mas pois tu vai É só do cheiro Cabelo Agora vem a melhor parte da música Tchau Oh, baby Meu cheiro tá grotado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Alô, caro, medeiros E bota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Você é tão gostoso Você é tão gostoso Com a vara Bandido Dizendo Não vá Espelado Eu tô com saudade Eu tô com saudade Um dia Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade E bota aqui no meu cobertor Eu tô com saudade Gostou? Fechou? O vaqueiro da roça, ela não gosta de cavalo, só na minha raiva, a novinha com o cheiro, eu digo assim, gosta de gasolina. E ela gosta de gasolina, dá-me uma gasolina. Quando eu ligo, meu paredão, a novinha fica louca na pegada do LB, ela pira na pegada do gatão, anda na minha raiva, que só porque eu digo assim, gosta de gasolina. Gostou? Dá-me uma gasolina, e ela gosta de gasolina, dá-me uma gasolina, e ela gosta de gasolina. Gostou? E quando eu passo de high looks a novinha gosta Sabe que eu tenho dinheiro e sou um maqueiro na roça Ela não gosta de cavalo só A novinha quando chega eu digo assim Gosta de gasolina Pra me matar solina E ela gosta de gasolina Pra me matar solina Quando eu ligo meu paredão A novinha fica louca na pegada do LB Ela pira na pegada do gatão Ela não gosta de gasolina Pra me matar solina Ela gosta de gasolina Pra me matar solina Mas ela gosta de gaso, gas, gas Pra me matar solina Ela gosta de gasolina Pra me matar solina Chama pra Vegas, hein? O que acontece em Vegas Morre E vem Chama na bota, papá Olha que férias de verão é revinho no vale no doze E drogas e orgias todo mundo tá no doze E férias de verão é revinho no vale no doze Drogas e orgias todo mundo tá O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo para as ideias O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo para as ideias O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo para as ideias O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo para as ideias Olha aqui, férias de verão, é revino, vale no doze Drogas e orgias, todo mundo tá Olha aqui, férias de verão, é revino, vale no doze Drogas e orgias, todo mundo O que acontece em Vegas? Alô, Andresa, candidato? Morre e pega Me arrasta no morro, que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre e pega Me arrasta no morro, que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre e pega Me arrasta no morro, que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre e pega Me arrasta no morro, que eu te levo pras ideias Eita, se essas coisas boas demais, gente! Show! Olha o meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, nós tem que dar a xeregão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção E nós vai te patrocinar Para o camarote, eu tô bebendo a vontade Para o camarote, eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha, que eu te faço xeregão Traz a maquininha, que eu te faço xeregão Traz a maquininha, que eu te faço xeregão Ela quer se mover e tá correndo perigo Eu tô louco, eu tô crazy, eu tô na desvaziada Eu tô louco, eu tô crazy, eu tô na desvaziada Eu tô louco, eu tô louco, eu tô na desvaziada Eu vou sentando com os amigos, me dando com os aliados Ah, meu Deus do céu Eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco Para o camarote, eu tô bebendo a vontade Vou lá falar o camarote, eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que eu de baixo, chelecai Traz a maquininha que eu de baixo, chelecai Traz a maquininha que eu de baixo, chelecai Ela quer se envolver, outra quer render Outra senta por mal, e quer sentar pros banhos Outra loucuna, tá lá, tá loucuna, tá lá Outra loucuna, tá lá, tá lá Eu tô louco, eu tô três, tô na divaseada Eu tô louco, eu tô três, tô na divaseada Eu vou sentando pros amigos, ficando pros alinhados Tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Aê sim, mano! Tô sentando pros amigos, ficando pros aliados A água para o cantor, meu amor de Deus Estourou, papai Oh, no, 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 no Brotei no bairro e da colombia novinha Trabalhei por de várias bebedeiras Rolou logo, tchau, tchau, tchau Ela pulou no meu pescoço e me chamou, foi de gostoso Eu fui logo no ouvido dela e falei Hoje tu me paga, miserável Olha o que ela falou Seu gostoso Gostoso LB Seu gostoso 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 É o que ela falou Seu gostoso 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 Seu gostoso 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 Em nome de André Películas Depois de várias bebedeiras rolou logo tchá 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 Eu fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Eu fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ei, é o que? Seu gostoso, 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 gostoso Seu gostoso, gostoso Seu 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 gostoso É o LB falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora Seu gostoso Você me pediu pra te esquecer É só que agora Não te quero Seu gostoso 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 São doisước São dois corações Leaders Disputando quem é uma sorte Eita sucesso Um abraço Quere os meus amigos Inimigos do fim Pra galera do grupo também Casa do BBB Vai dar certo E os nossos amigos Inimigos do fim E papai, chama na grande Alô galera do Resenha Sem Fim, tamo fechado, hein Eita, pernas de pau, UFC, tamo junto também Chora, bebê Isso é hora que tá Pode arrumar as caras que eu vim pra tirar Você de vez daqui Arruma suas roupas que a partir de hoje Eu vou te assumir, viu A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, me deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser a mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é rapariga Você, você, a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser a mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é rapariga Você vai ser Ai, ônibus saindo do tal Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar Você de vez daqui Arruma suas roupas que a partir de hoje A minha família vai me deserdar Não deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser a mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser a mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é rapariga Eu tô com vontade de tomar uma cachaça da perna Alô, Tássio! Alô, Vitor! Alô, Vitor! Ai, ônibus saindo Quero é cachaça, não droga? E não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem E não se entregar de novo Por medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor, amigo Oh, meu Deus do céu Tá contra o mar Não, me dá o lito Eu quero o lito Dá o lito E ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não Olha a brincadeira, meu Deus Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu Oh, mãe, me perdoa, mas eu preciso Eu preciso de vitamina C Pode ser verdade Pode ser verdade Mas essa sua Entra a gente uma E não quer se entregar de novo Por medo de quebrar a cara Atende, atende, mestre Atende, mestre Pelo amor de Deus, cara Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu Alô, Tavinho Um abraço Alô, Cris Alô, Andréia Alô, Andresa Canindé Alô, Thiago Alô, Kê, Alisson Alô, Alessandra Alô, Cê Martial Alô, Jô da B Atende, mestre Alô, Alô, Tavinho Essa aqui dói, viu Essa aqui é pra beber Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e foi Foi, amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi, amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Vai compartilhando a live Vai mandando pros seus amigos Vai mandando, vai mandando Bora subir Deus do céu Deus do céu Meu coração tava rende Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Alguém disse Conte sempre comigo Alô, Isa Silva, tamo junto, hein? Ternal de Fortaleza, vai E foi, amor, eu sei que foi E foi, amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi, amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi, amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi Eu perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eita, veneno Aloha aí Bora, Andresa Bora, Andresa Pega teu vinho Pega tua cachaça aí Bora, 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 bora Mais uma vez agradecendo aqui Os meus patrocinadores, minha gente Em nome de Chim Grinca Andresa Andresa E eu já sou do Floresta Ela liguei falando de amor Bebeu Olha que ninguém vale o nome dela Aqui perto de mim O LB com saudade Não aguentou o fim Lago eu E jurei Te esquecer Eita, Cleiton Bora, bora, Cleiton Bora, Cleiton Tem coragem? A gente bora, pai Pula pra dentro Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de parquejada Ela não tá lá Pra me abraçar Depois de três dias de parquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Daqui a pouquinho me participa Ser especial, viu, gente? Gledson da Pinzadinha Chama na voz Olha que ninguém vale o nome dela Ela aqui perto de mim O LB com saudade Logo eu vou ouvir Logo eu E jurei Te esquecer Meu Deus do céu Ah Desce coração Deus me livre dessa cachaça Já tá batendo o motor já Já tá batendo o motor Eita, esqueça tudo já A pior parte é Quando eu chego em casa Depois de três dias de parquejada Ela não tá lá E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de parquejada Acorda sem acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de parquejada E ela não tá lá E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de parquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Fala, Filipe Trindade Eita, Isa Silva Obrigado, viu Diretamente de Fortaleza Eita, meu Cearagã Saudade de levar um chifre E acordar pra vida Pra quem pediu? Meu mel E fica lá comigo Meu mel Tira o adeus das mãos Alô, Carlinho, céu E não me entregue a solidão Meu mel Porque eu Alô, Roberto, filho Temos junto, meu cantor Futuro doutor, viu E lembra da nossa canção Doutor Eli, o homem das lentes Vai colocar as minhas lentes Um abraço especial, meu parceiro Doutor Eli Ó Contra de cadeia Branquinho, branquinho, branquinho E o que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço Ó galera do Jetlândia É o melhor É o melhor Diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre E pra sempre ser um ser Será que eu tô contratado, Andressa? Será? Será? E não vá Não saia de mim Que eu enlouquei Alô, DJ Júnior Castro Meu parceiro e meu irmão Tamo junto, hein Tá aqui comigo, tá aqui comigo Tá escondidinho aqui, ó Alô, Júnior Castro Tamo junto, pai Mas é nóis Contrato DJ Júnior Castro Viu, o cara arrebenta Show Show Papai Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre Quer trocar Quer trocar a película Do seu carro É só entrar em contato Com o Andrei Películas Tá bem aqui, ó Tá bem aqui, ó Andrei Películas É só entrar em contato Fica aqui na venda Apoidora e Coisa, viu Pra apaixonar Seu coração E todo mundo tá se confiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Alô, Magda Alô, Magda Alô, Magda Magda Tamo junto, hein Eu, Négua Alô, Magda Da Magla Tamo junto, hein Alô, meu parceiro Márcio Da Dangelis Representações Tamo fechado, hein Tamo fechado, hein Fechado, hein Deixa a confidencia Vem, Fica comigo Vem, Fica comigo Fica Tô chegando aí, Magda Tô chegando Tinha calma Fechado O que? Fica comigo Alô, Rizuenho 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 Chama, nega Alô, Magda Magda, tá fechado, hein Tá fechado, velho Sou de Floresta também Tá parceiro junto, então Alô, Wesley Alô, Alessandro Castanho Tamo junto, hein Alô, Négua Vá que se alguém perguntar Eu nego até a morte Que ela não dá nada Se é escondido Que tá dando sorte E deixa a confidencia Vem, Fica comigo Vem, Fica comigo Veja a confidencia Vem, Fica comigo Vem, Fica Alô, Sila E ninguém precisa saber Amor só tem que ser vendedor Vem, Fica comigo Vem, Fica comigo Alô, advogado, João Paulo Tamo junto, João Paulo Tamo junto, hein Vem, Fica comigo Vem, Fica comigo Vem, Fica comigo E ninguém precisa saber Amor só tem que ser vendedor GR Motoperça Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Maglata Pachado da Ligê Alô, Boteco JJ O look hoje é Caio Ramos multimarcas, diretamente de Bragança, hein? Camisa show, bermuda show e o sapato show, papai. É Caio Ramos multimarcas, tamo junto, legal. Você é meu irmão, sabe disso. Patrocinador oficial do Oliveira. Olha que não dá, enquanto mais eu lembro, mas eu quero chorar. Fico na esperança de você ligar. Tô louco de saudade e eu queria voltar. E te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, sei que já vai passar. Mas eu já vi que eu não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto esse teu amor. Tô precisando tanto esse teu amor. Tô precisando tanto esse teu amor. Que o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. Alô, Tavinho. Alô, Arthur. Alô, Carol. Tamo junto, hein. Volta, né. É o LB, papai. Mix, montagens e manutenções. E não dá, enquanto mais eu lembro, mas eu quero chorar. Fico na esperança de você ligar. Tô louco de saudade e eu queria... Colô, minha professora Sheila e tamo junto, hein. E calma, te juro, meu amor, só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, sei que já vai passar. E mais eu já vi que eu não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto esse teu amor. E por que você não arca tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vão ser felizes. Me dê só uma chance pra eu te mostrar. Amiga, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar, e dentro desse bar. Isso é tão profundo, e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo. Por favor, dá pra mim. Olha que não dá E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Chama na grande, menino! É pra tocar no paredão Agora você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí, encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar me espaçando Pro seu marido não anotar E eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu Eu sou pra dançar Naquele dia armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou da sua cama A gente faz amor A gente faz amor RICTUR Viagens Em nome de Bela Forma Academia Tamo fechado, hein? É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí, encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não anotar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Pois na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vai lembrar da gente Vai lembrar da gente Me chama Não que eu não vou Mas se tu me chamar duas vezes eu vou Vou no sabão Na sala Na rede armada Dentro do banheiro Ou na sua cama A gente faz amor Olha lá que a gente faz amor É estourada É estourada É estourada É estourada É estourada Estúdio S Produções Estúdio S Produções É estourada